Hoje, a Serginho é uma grande figura da TV, é muito malandro, mas será que o Serginho tem boa memória? Mas eu acho, muitas curiosidades, e muita palhaçada vai rolar, você se lembra, hoje 8 da noite, no SBT Show, daqui a pouco, a Serginho é uma grande figura da TV, é muito malandro, mas será que o Serginho tem boa memória? Mas eu acho, muitas curiosidades, e muita palhaçada vai rolar, você se lembra, daqui a pouco, no SBT Show.